Oi Nenê, não dá pra brincar lá fora, né? Nenê? Cadê a Suva? Cadê a Suva? Não sei. Alô? Liga pro papai. Liga pro papai. Alô? Pega aí. Isso, vai, pega aí. Liga pro papai. Alô? Liga pro papai. Tudo bem? Oi. Tudo bem? Fala, papai. Oi. Oi. Tudo bom? Liga. Ahn. Tá chovendo aí? Tá. Tá chovendo. Sim. Cadê a Suva? Ó, como que a Suva vai? Tá chovendo aí? Nenê? Oi Nenê. Alô Nenê. Alô. Alô. Oi Nenê. Ó, pessoal. Onde ela vai, ela leva esse cesto dela com as... tranqueiradas lá pra brincar. Alô? O Robson ligando pra maquina. Alô? Vai falar pro papai? Fala oi. Ó, pessoal. O Robson comprou um parmeira pra não ir tomar, pra escantar um por ele. Não diga o outro. Falei pro Robson que ele tá trocando de time, porque ele é São Paulino. Tá, tá trocando de time. Ó, o Robson comprou um feijãozinho preto pra nós fazer um... uma mini feijada, né amor? Ai, que delícia, ó. É, só um coelhinho, só pra dizer. Ó, Robson já tá aqui. Só pra dizer? Ah, então não precisa fazer pra comer? Não, não vai pra comer, não. Então tá bom. É só pra se esquentar. Ó, comprou calabresa. Esse daqui é o quê, amor? É pé e orelha suíno? Não, esse daí é só o couro. Só o couro? É. Ah, mas venderam... Pé e orelha não vinha. Um baconzinho? Dá um peito. Ó, pessoal, vou falar o preço pra vocês, ó. Aqui tá R$31,99 o quilo do bacon. A calabresa tá R$30,99. Nossa, que caro. Esse aqui vai vender com o pé e orelha, tá R$13,49. E esse aqui é um picadão de porco, paleta com osso, R$16,99. Então, bora fazer uma jantinha aqui. Aí depois eu vou mostrando pra vocês, beleza? Ó, pessoal, picamos o couro aqui. Aí eu já coloquei ali o feijão pra cozinhar. E agora eu vou colocar junto com o feijão pra dar uma cozida. Já piquei o bacon. Tô picando a calabresa aqui. Aí depois eu mostro pra vocês a hora que estiver pronta a nossa feijoada de hoje. É, tá bom. Pessoal, ficou pronta a minha... Eu não vou falar feijoada porque ainda tá faltando coisa pra... É, é... Pra descrever uma feijoada, né amor? É, igual eu falei. Não tem o... Pé de porco, orelha... Estornocão que eu trouxe a fala. É. Que a gente gosta por caramba. Esse aqui ficou mais um feijão gordo, né? Tem picadão de porco, tem beca, labresa, corinho. E é isso, louro também que eu acabei colocando. E olha, pessoal, a tigelada que deu só pra nós dois, não amor? Acho que nós exageramos um pouco, né? É verdade. Viu? Mas aí, meu prato, você tá mostrando o meu prato. E o meu? O prato peço do seu. Ah, tá aí? Ó, pessoal, pra vocês terem uma noção, o Robson come um prato desse aqui no café da manhã. Quando tem, assim, feijão gordo ou feijoada. Então, ó. É, viu? Uma dica também que a gente vai falar pra vocês. Se vocês quiserem que a gente mostre a nossa janta, mostre o nosso almoço, deixe nos comentários, né, amor? Pra ver se vocês querem ver mais tipo de comida, assim. É, porque a gente vai voltar com a live por esses dias, né? E a gente vai dar um jeito, alguma coisa. A gente vai voltar com as lives de comida. Por esse, né? Porque a gente sabe que o pessoal gosta, né? Como pode demorar um, dois meses ou três meses? Ou pode demorar daqui 15, 20 dias a gente conseguir fazer. Né? Entendeu? Então, mostra ali. Ó, aqui. Aí eu quero colocar uma churrasqueira aí pra tá fazendo uma live pra vocês. Pra a gente tá fazendo uma... É, eu sou muito do assado, né? Aham. Eu gosto mais do assado, da massa. E outra. Agora no frio também não tem nem como sair lá fora, né? Então, a gente pretende, pessoal, nesse cantinho aqui, tirar esse armarinho, tirar esse armarinho daqui e colocar uma churrasqueira aqui. Comenta aí se fica bom a gente tirar, colocar uma churrasqueira aqui dentro. Vou mostrar do outro lado aqui pra vocês terem uma noção. Ó, vai ficar do lado da minha. Agora eu vou esperar seus comentários. Se vocês comentarem bastante, eu vou tirar essa aqui e vou colocar uma churrasqueira aí pra gente... Tá fazendo live, né? Tá fazendo a live. Aí, ó, mostra aí. A iluminação tá meio fraca aqui, ainda tem que ligar uma coisinha. É só falta emendar o fio ali. E outro, pessoal, eu preciso de uma iluminação em cima do fogão porque faz muita falta. Fica... Não dá pra você ver se tá ponhando muito sal, menos sal. Então, né? O que a gente faz daqui um tempo com o celular, né? A gente inventa aqui. Eu gravo dois celulares aqui pra poder a gente depois encaixar um vídeo no outro. Mas a gente faz... É um vídeo não, né? É uma live. É. Então, não tem como encaixar, porque vai ser ao vivo. Então, ajuda a nós aí. Comenta nesse vídeo. Rota. Se fica bom, macho. Faz uma churrasqueira aí. Grava uma live. E dá também ideia da cor. Porque, assim, eu pretendo deixar essa cozinha preta e esse tom de marrom aqui, ó. Pra vocês terem uma noção. Então, eu quero deixar esse tom de marrom e preto. Então, tudo que eu for fazer aqui e vermelho, que é o que eu gosto, né? Mas não existe churrasqueira vermelha. Então, os tons que vai ser aqui pra decoração de cozinha, vai ser preto e marrom. Tanto é que a gente pretende envelopar essa pia. Esse fogão vai ser trocado. Então, assim, deixa aí nos comentários. Daqui um tempo a gente monta uma coisa pra vocês. Sim. Mas não é, pessoal. O que a gente quer que vocês comentem? Eu quero live. E, Robson, bota uma churrasqueira ali. Bota não, porque quem bota é galinha. Não, mas é... Eu tô falando com o pessoal do Rio de Janeiro. É o pessoal do Rio de Janeiro que fala bota. É, bota. Bota uma churrasqueira ali. Coloca ou ponha. Põe. Põe. É coisa chata. Então, Robson, coloca, bota, bota o seu galão. É isso aí. Então, ó, comenta, então, se vocês querem que eu mostre o meu almoço, minha janta, as coisas que a gente faz aqui na parte de comida, porque daí eu vou estar trazendo mais esse tipo de vídeo aqui pra vocês verem o que a gente tá comendo também, né? Hoje, né, vai sair do regime, né, amor? Já tá? Aí eu vou comprar uma dúzia de ovo, daí cada live que eu fizer eu gasto um ovo. Tá bom. Então é isso, bora jantar, dar jantinha pra Maquena, que ela tá assistindo. Ué, tem também fazer, né? Tem dia que a gente tá fraco. É. E aí eu vou ensinar como que prepara o ovo, pô. O ovo é gostoso. Ainda mais caipira ainda, né? Verdade. Então, bora jantar. E é isso. Vem aí, esquentando o frio. É bom o solzinho um pouco, né? Tirar ela também no sol. Aham, eu fui dar mal o compadão dela, que ela fez muito xixi a noite. Tchau. Fez muito xixi a noite. Dá, tchau. Tchau, papai. Tchau. Vai passear de carro. Ah, eu vou estar de partir, irmão. É? É bom pra ter roxo. Tá roxa, irmão, é? É verdade. É nada, né? Vamos mudar de estratégia, né? Vamos ter que lavar roupa, louça lá no rio. Ah, mas... Não, bai. Pense bem, só pra você ver como que o pessoal de antigamente sofria, não? Que às vezes não tinha... É. É, agora... É que assim, eu não lavei na roupa, na máquina, porque eu vou encher a máquina para três peças de roupa. Não é? Eu comprensa. Eu só tirei o xixi e coloquei na maciante e vou centrifugar. Segura, filho. Segura. Segura. Mostra, bebê. Caiu agora, tem que... Aí, pessoal. Sabadão. Nada pra fazer. Não sei o que foi. Hoje é o sábado. Ah, duvido. Nem que eu pague. Nem que pague pra mim também. Não entra. Depende também o valor, né? Eu não entro. Ah, garanto se der seisão pra você. Na hora, senhor. Não, não. Senta. Ah, eu entro por seisão. Então, cem real e um centavo. Hã? Cem real e um centavo. Olha, meu cabelo só não posso. É, pessoal. Hoje tá bem frio aqui. Agora deve tá marcando uns oito, dez graus, mais ou menos. Mas de manhã tava marcando seis graus. Então, tava bem frio. É, eu dormi quase uma hora. Ok, eu acordou duas e dezenove. Eu dormi seis e pouco da manhã. Tava nove galas. Mas a senhora vão estar... Deveria ser uns cinco, seis. Porque eu tava congelando. Pelo menos agora vai brincando um pouco. Ó, pessoal. Também tem que mudar esse negócio aí da piscina também. É, vamos ver agora, mês que vem aí, se eu consigo mudar. Vamos mudar totalmente esses negócios aqui, porque eu tenho que refazer a parte de tubulação aqui também, de onde tá essa pedra aqui. Eu vou ter que mexer aqui também. Tem que me dar uma... Um tratinho aqui, né? Mas tá difícil sobrar dinheiro, porque tudo vai mexer, vai dinheiro, né? Então... Então vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer esses... Esses dias aí. É, por quê? Tá difícil. Final de ano chegando. Né? Tomar que o calor venha logo, pra nós aproveitar um pouquinho, ó. Teve que eu não sei se ficou ano passado. Mas teve um ano que já estava com o ano de dezembro. É. É. Não sei se foi ano passado. É, ano passado, não lembro também, mas estava bem friozinho, viu? O ano novo também estava calor. O ano novo, a mirada esfriou pra caramba. Estou lembrando que eu tava de sorte, esfriou pra caramba. Era uma meia-noite de vídeo aí, quando... Fala fria. Né? Bem isso. Então, vou atualizar vocês aqui. A gente tá... Sabadão hoje. Nada pra fazer. Ficar aí... Daqui a pouco deitar um pouquinho. Almoçar, né? Daqui a pouco. Almoçar o restinho da feijoada que ficou de ontem. De ontem. De ontem. De ontem. Comprou uma panela cheia, ele feijou. Né? Vamos ver se a tarde a gente planeja alguma coisa. Vamos ver se a gente planejar alguma coisa. A gente vai estar mostrando pra vocês aqui. Né? E vamos que vamos. A última. A última. Bom dia, bom dia, amor. Bom dia, bom dia, bom dia. Cinemada? Bom dia, quase boa tarde. Feliz dia. Feliz dia dos pais, amor. Obrigado. Todos penteados, todos cabelados. Cabelo não levantou pra agora. Acabamos de acordar. Que hora que é? Agora? 9h15. 9h15 da manhã, hoje é o domingo, dia dos pais. A Maqueline ainda tá dormindo. E primeiramente, você que não é inscrito. Já se inscreve. Deixa o like pra nós aí. Acompanha a nossa marca, o vídeo aí. Tem um monte de vídeo aí. Tem uma pessoa aí, como que é o nome dela? Geni de Jesus, né? É. Geni de Jesus, que tá maratonando os nossos vídeos. E ó, beijão pra você aí. Obrigado pelo carinho, por estar assistindo, né amor? Os nossos vídeos. A gente fica muito contento quando vocês comentam. Quando vocês interagem com a gente, né amor? É isso aí. Então, continue comentando nos outros vídeos, né? E é isso. Você também quer acompanhar a gente em tempo real? Segue a gente lá no Instagram. Lá as coisas acontecem. Às vezes não aparece aqui, aparece lá. Às vezes não aparece lá, aparece aqui. Então, tem que acompanhar um pouquinho de cada coisa, né amor? Né? Aham. Aham. Gente, repara minha cara, mas daqui a pouco a gente vai se arrumar. Vai ficar bonito, né amor? Tchê, é só se passar por uma fuma lá. Hoje é dia dos pais. Então, hoje é o dia da gente ir almoçando com a da sogra, né amor? Hoje é o dia da gente ir pra lá. Então, era pra ter ido domingo passado, mas daí o Magdial veio, né amor? Não foi? É. Era a vez nossa de ir pra lá. É, era a vez nossa de ir pra lá. Acabou com o Magdial veio. Então, esse final de semana, agora a gente vai almoçar lá. Não, peraí. Não, foi o retrasado. Retrasado. Mas daí, domingo ela veio aqui porque a mãe tava aqui. É, verdade. É isso, a minha mãe veio almoçar aqui e era pra gente ter ido lá. Então, ela veio pra cá, então hoje a gente vai pra lá. Cês entenderam? Ah, agora eu entendi. Então, a gente vai almoçar lá. A gente vai ver o que que a gente vai fazer um prato diferente, né amor? A gente vai ver se acha. A gente vai tentar fazer um prato diferente. Então, cês vão acompanhando. Eu sei que cês gostam de... Cês tavam me pedindo lá no Instagram receitinhas. Então, a gente vai fazer um almocinho lá hoje. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos dar um tourzinho básico na cada sogra. Pra cês verem como que ficou. Tudo arrumadinho, né? Que isso? Então, eu vou tomar meu café. Já esquentei meu leite. Vou esperar a maquina acordar. Vou dar um almazinho pra ela. Vamos se arrumar e partir o caso da sua mãe, né? Tem que se arrumar. Tem que se arrumar. Feliz dia dos pais, meu velho. Mês que vem, meu velho fica mais velho. Então, é isso. Bora que bora. Começar o dia. Quem quiser pagar um Pixie de 10 mil que tá precisando, pode tá mandando, né? E, pessoal? Pelo menos uns 10, uns 10, não. Mas, sem pessoa, mano, não tem que ser 10 mil pra mim. Vai ajudar muito, tá? E eu sei que esse vídeo vai sair depois. Mas, quem tiver assistindo aí depois. Feliz dia dos pais pra vocês aí também. Pra quem tem pai, né? Eu não tenho pai. O Robson não tem pai. Mas, ele agora é pai. Então, feliz dia dos pais, amor. Então, feliz dia dos pais pra todos os pais. Que Deus abençoe aí a todos os guerreiros aí, os fortes. Tá bom? Bora que uma café. Daqui a pouco eu mostro a maquina pra vocês. Só dentro tá dura, tá meio frouxo. Ai, que dor. Oi, nenê. Bom dia. Bom dia, nenê. Dá bom dia pra mãe. Bom dia. Assim, ó. Dá bom dia pra mamãe. Bom dia. Bom dia. O papai tá lá. Lá na cozinha. Vamos dar bom dia, papai? Dá bencinha pra mãe. Deus abençoe. Que já vem. Não. Deus abençoe. Que já vem. Não. Pessoal, eu queria mostrar uma coisa pra vocês, ó. Ela tá com uma chupeta nova. Mas o porquê. Deixa eu ver se eu tenho aqui. A prova do crime. Ó. O que que a maquina fez, pessoal? Eu mostrei lá no Instagram. Essa aqui é a primeira chupeta que eu comprei pra ela. Olha isso. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Ó. Ah, pessoal. Eu não tô conseguindo focar aqui pra vocês verem. Ó. Aí eu comprei essa chupeta. Hum, foca. Ela mordeu essa chupeta. O Robson foi e comprou outra. Ela mordeu de novo, pessoal. E eu vou achar onde que tá a outra chupeta. Eu sei que ela tava brincando aqui com a chupeta ontem. Deixa eu ver se eu não acho aqui. Cadê a chupeta que você tava... Você comeu? Eu vou ver se eu acho. Mas as duas é da mesma cor. E eu vou pôr pra vocês verem. As duas, pessoal. Ela comeu a chupeta. Comeu. Aí eu comprei aquela dali. Né? Que você tá comendo a chupeta. Deixa a mãe ver se você não mordeu essa. Deixa eu ver aqui se você não... Ó. Essa aqui tá inteira por enquanto. Mas eu vou achar a outra e vou pôr as duas. Ela mordeu as duas chupetas. Vamos tomar café? Vamos? Café. Ó. Comer pão. Pão. Vamos? Voltamos, pessoal. Agora estamos arrumadinhos, né, amor? Mais ou menos, mais ou menos. Arrumadinho? Estamos bonitinho, arrumadinho. Dei uma arrumada na cara. A Maquela tá ali. Oi, nenê. Oi. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Tchau. Manda beijo, então. Manda beijo. Então, estamos indo agora. Vamos no mercado primeiro, né? Acho que eu vou passar na mãe e ver o que tem lá. É. Vamos chegar na casa da sogra, ver o que tem lá, ver o que falta. Pra gente poder fazer esse prato aí especial. É um prato diferente do que a gente tá fazendo hoje. É um prato conhecido, básico, mas a gente vai tentar fazer ele de um jeito diferente. Fazer a comida. Prato tem feito lá na mãe. É isso aí. Então, bora que bora. Vamos pegar a estrada. Né, amor? Pegar a estrada. Música Ó pessoal, ficou pronto o almoço da sogra, acabou que nós ia fazer uma lasanha e aí a gente mudou de plano, mudou de ideia, a gente vai deixar pra fazer semana que vem. Então minha sogra fez uma macabonada, fez um bifinho, olha que delícia, e o cheiro, gente, tá maravilhoso, e uma maionese, olha aqui ó, que delícia. O Robson tá lá fora, já vem, agora a gente vai almoçar, daqui a pouco a gente volta e fala mais um pouquinho com vocês. Comenta aí o que vocês acharam do almoço da minha sogra. Olha que delícia, olha essa carninha, gente. Ai, que delícia, ó. Já não agra na boca enquanto eu tô gravando aqui, ó, o macarrãozinho. Comenta aí o que vocês acharam, e comenta aí o que vocês almoçaram no almoço do dia dos pais aí na casa de vocês. Ó, o Hortão aqui da casa da sogra. Mostra aí, amor, o presente que você ganhou. Um presente, né, um presente já, um mês, né, mais um mês, né. Ó, o Robson ganhou um presente do dia do aniversário dele, que é o mês que vem, setembro. Vem pra cá, amor, pra... Amora! Amora! Criançona, velho. Ó, pessoal, tamo aqui na casa da sogra, que nós estamos na lavanderia, já almoçamos. Vem pra cá, amor, mais pra cá. O Robson ganhou a camiseta da mãe dele, da Nicole, olha que linda. Ué, se você não parar, não tem como eu gravar. Ó, a etiqueta tá na frente. Ó, você cai, neném? Ó, que bonito, pessoal. Ó, pra você ganhar uma camisetinha, e ela é daquele modelo que... Ela é oval embaixo. Gostou, amor? Ô! Então, já almoçamos? Tá adiantado, hein? Hã? Tá adiantado. Tá, meu? E pior, ó, pior que o aniversário da mãe vai ser dia 18 agora, e o meu vai ser dia 8 de setembro. Eu ganhei primeiro que ela. E hoje que você comprou o presente da sua mãe, né? E hoje que eu ganhei o presente. Então, ó, tamo aqui. Maquinha tá aqui chupando um pirulito. Ó, Maquinha chupando um pirulitinho. Vai, senhora. Ah, minha sogra fugiu de vocês, pessoal. O que que ela tá comendo? Tá achando bumbum. Ó, minha sogra tá querendo fugir de vocês. Vem aqui, o pessoal quer ver você. Ai, que dor. Ó, minha sogra lá escondida. Dá um tchau de longe, então. Ai, meu Deus. Tá bom pra ter frio, tá com a mergulha. Ó, o dia que ela for lá em casa, nem pega ela, né? Nós pega ela de jeito. E a Nicole também tá escondida lá dentro. Vamos procurar a Nicole. Vamos procurar a Nicole. Cadê a Nicole? Procurar a Nicole. Cadê a Nicole? Cadê a Nicole? A Nicole tá escondida. A Nicole vai no banheiro. Então é isso. Vamos, ó. Ficar a mão um pouquinho aqui. Daqui a pouco a gente já vai também. Tá na hora da maquilha dormir daqui a pouco. Né, filha? Nenê. Ô, nenê. Ô, nenê. Cadê o pililito do nenê? Deixa eu ver o pililito. Ai, que delícia. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho